Nossa, Zé! Quanto tempo! É, faz tempo mesmo. A última vez que a gente se viu, eu tinha decidido estudar, né? E agora eu já até terminei o curso. Foi ótimo. Aprendi muita coisa boa, viu? E faz tempo que você arrumou esse emprego aqui, na papelaria? Essa é a melhor parte. Essa papelaria é minha e da Yara. A gente juntou um dinheirinho, alugou a garagem de um amigo e começou o negócio. Depois de um tempo, eu vi uma reportagem sobre o Banco do Povo Paulista. Fui lá, peguei um empréstimo, que me ajudou a melhorar o estoque, comprar uma impressora. No começo, não foi fácil. Agora, o que me ajudou foi as coisas que eu aprendi nos últimos tempos. Acredita que até pra falar com o cliente, a gente precisa de matemática? Preciso de uma grafite 05 e imprimir um trabalho. Tá tudo aqui? Tá. Eles vivem me pedindo pra imprimir apostilas, resumos, trabalho. Eu vejo todo dia um montão de números, gráficos, tabelas. E de tanto ler e conversar, aprendi um pouquinho. Aqui são as notas dos alunos da sala. Cadê você? Por que você está dando, moleque? Aprendeu só de conversar? Ah, eu já sabia um pouco. Porque a gente convive com isso todo dia, mesmo sem perceber, né? Quando eu estava procurando emprego, vivia olhando os jornais. Principalmente os classificados de emprego, né? Tem um monte de informação. É número, tabela, gráfico, pra tudo quanto é lado. Os números são muito importantes pra notícia, pro jornal. Eles aparecem, eu acho que em quase, acho ou não, com certeza, aparecem em quase todas as sessões do jornal. É mais comum identificar na sessão de economia. Você está sempre falando ali de dinheiro, de taxa, de imposto, de preços. Olha, o preço do pãozinho vai subir de R$ 7,20 o quilo pra R$ 7,20 o quilo. Então, você tem que ter ali um domínio de quanto isso representa de variação. Comparar isso com o salário do trabalhador, se ele aumentou na mesma proporção. Ou se o cara vai ter que trabalhar mais pra comprar a mesma quantidade de pãozinho. Mas isso acontece em outras sessões do jornal. Por exemplo, no esporte, que a gente acompanha, né? O campeonato vai ter lá a tabela de classificação. Qual é a diferença do primeiro colocado pro segundo colocado. Então, a questão dos números no jornal, ela é fundamental. Ela aparece em todas as sessões. A economia, eu citei, o esporte. Mesmo no noticiário de cidades, quando você vai falar lá de quanto que choveu no dia. Choveu 30 milímetros por centímetro quadrado. Então, os números são fundamentais pra compreensão da notícia. Quando fala de alimentação, que vem porcentagem. A parte de comércio. Quando fala de bolsa, de valores, esse tipo de coisa. Preços de apartamento, aluguel. Salário mínimo. Valores, porcentagem da quantidade de pessoas que faz alguma coisa. A parte, por exemplo, de futebol, que tem a tabela. Estatística, economia. Essas áreas que tem números, né? Quem tá na frente, os primeiros quatro, quinto colocado. Bolsa de valores. Taxas, dólar. A taxa de juros é um bom exemplo do quanto a gente tem contato com conceitos matemáticos diariamente. Através dos jornais, da TV, da internet. Aliás, quanto você paga de juros no seu empréstimo, Zé? Eu pago uma taxa de 0,70 ao mês. Bem baixinho, menos de 1%, né? Ué, Yara. Você não foi comprar o presente do Nilcinho? Eu tentei, Zé. Mas tá tudo um absurdo. Eu consigo entender como é que esses brinquedinhos podem estar custando tão caro. Pois é, o problema é o imposto, Yara. Eu vi uma reportagem outro dia na televisão falando sobre isso. O imposto chega a 70% do valor do brinquedo. É um abuso. Imagina, 70% é mais de dois terços do valor. Pois é. Quer saber? Eu acho que o Nilcinho vai ganhar um outro presente pro Dia das Crianças. Você que sabe, amor. Bom, então vai. Vai almoçar que eu seguro as pontas aqui, tá? Já volto logo, tá? Pra você não se atrasar. Tchau. Pra organizar as contas, a gente não dá bobeira, não. Eu organizo uma planilha com tudo que entra no caixa, com tudo que é gasto. Assim eu tenho uma média do que é faturamento, do que é gasto. E essa dica eu aprendi num programa de rádio. E sigo tudo direitinho. Eu conversei outro dia com uma microempresária que foi um depoimento super legal que eu recebi. Por quê? Ela tinha um negócio ótimo. Ganhava muito dinheiro. Porém, todo mês ela falava não dá pra entender, Sofia, como é que todo mês eu vou lá, vejo as contas e falta dinheiro. Não dá, eu tô ganhando dinheiro. Pra onde tá indo o meu dinheiro? Aí o que ela começou a fazer? Anotar lá no papelzinho tudo que ela gastava. Mas assim, com pedágio, com cafezinho, com o almoço que ela pagava pro fornecedor, pro cliente, quando ela foi ver o tamanho da despesa, ela se assustou porque ela não tinha ideia. O ralo estava justamente ali, naqueles pequenos gastos. E é onde a gente perde o rumo, o caminho. Então é importante que o microempresário, ainda mais o micro, né? Que tem ali um negócio, muitas vezes depende de poucos fornecedores, de poucos clientes, tem que ter aquele controle bem certinho. E uma vez que você começa a fazer esse controle, fica muito fácil, porque se torna uma rotina. Tudo na vida da gente é hábito. E é uma conta muito simples. É só você juntar ali as suas despesas, juntar as suas receitas, somar e depois fazer uma continha fácil de subtração. Quanto que você gastou, quanto que você ganhou e vê se aquilo deu mais ou menos. Se você teve uma despesa maior do que a sua receita, você teve prejuízo. Se você teve uma receita maior do que a sua despesa, você teve lucro. Parabéns! Você vai ter lucro se você fizer o orçamento. E a Yara? Largou o emprego no supermercado? A Yara ficou um tempo no supermercado até a papelaria dar lucro. Agora ela fez um acordo lá no trabalho e com a indenização dela nós vamos quitar o empréstimo. Pelo jeito, a matemática deixou de ser um bicho de sete cabeças pra você, não é, Zé? Mais do que isso. Ela é minha amiga agora. Parece até que eu enxergo melhor o mundo. É como aprender a ler, sabe? Eu olho em volta e vejo coisas que eu não via antes. E tudo por causa da matemática. E aí Música Eu tenho que agradecer você e a minha família que me deram muita força para eu voltar a estudar. Bom, eu tenho que almoçar e voltar logo para a loja. Hoje a Yara começa um curso e eu não quero que ela se atrase. Tchau. Obrigado. Música 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 Música